Boa tarde, sou o professor Estema e hoje é uma quinta-feira, 16 de fevereiro do ano gregoriano 2023. Estamos aqui reunidos para o sexto encontro desta que a gente chama Oficina de Tradução Literária, traduzido do espanhol para o português, mais especificamente o conto, o relato, como diz a autora, Campana de Breda, em português, Sino de Breda, da autora espanhola Maria Elvira Rocavarea. Esse aqui é o início, Sino de Breda, tendo-se cumprido a vontade de Deus, aí vai falando sua carta de relação, o Mordomo vai falando de sua alteza, Dom Felipe Guilherme Dorante Passal, lembrando que isso aqui é ficção, mas é uma ficção que toma como base fatos históricos. Na semana passada tínhamos começado essa oração aqui, mas vocês sabem que são muito, muito grande. E, bom, em espanhol estava, pois ainda em seu leito de morte, podem acompanhar aqui na primeira coluna, pois ainda em seu leito de morte, admiraram-se todos, não já em a soberana dignidade com que ele fez o último tramo de sua vida, mas também de a dulzura em dizer e a sabedoria em discutir, em momentos tais que o aire faltava e as ansias de morte sobrecorravam ao império da vida, como ser este de tão grande potência. E aí a gente começou a traduzir, mas eu falei que íamos retomar, aí eu vou ler a proposta de tradução. Pois, e aí eu falei isso que em português o pois pede vírgula. O Google tinha posto pois bem, aqui não é a mesma coisa, mas aqui a gente deixa o pois, mas em português pede a vírgula. lá, né? Agora tem que ver também, se fosse português de 1600, né? Certamente era diferente, mas também nós não podemos ser, não é um trabalho assim para a tradução para o público de 1600, né? e que tem que ler e ter a impressão de que está lendo um texto de 1600, né? Mais ou menos, né? Pois, mesmo no seu leito de morte, todo se maravilhava. não só com a dignidade soberana com que viveu o último trecho da sua vida, mas também com a doçura do seu falar e a sabedoria do seu discursar. em momentos em que lhe faltava ar, ou poderia ser que lhe faltava o ar, no artigo, e as ansiedades da morte ultrapassavam o império da vida, sendo esta de tão grande potência, né? e assim como ficaria de uma ajeitada, se você lembra da semana passada, e a dúvida que surge aqui é porque esse é o problema de você trabalhar com orações tão grandes, né? porque você se perde na concordância e, claro, se for uma pessoa com menos experiência, se perde também com o sujeito, né? a concordância é fácil, você se perde, e tanto concordância de gênero, né, ou verbal, né, tem vários tipos de concordância, e com orações muito grandes, você se perde. mas o que está aqui, eu marquei, né, e no Google eu tinha marcado assim, mas carinho, né, o último trecho, eu acabei deixando o último trecho, mas é, 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 porque está fazendo uma metáfora temporal com espaço, né, mas pode mudar, né, podíamos falar outra coisa, né, falar e discurso, não sei, como aqui está em verbo, né, quer dizer e discurrir, aí a gente, eu prefiro, e expliquei porquê, né, para ficar os dois com verbo, falar e discursar, né, e também o verbo, o tempo verbal, né, e o tempo modo, né, na dúvida a gente vai vendo como estamos, quais são as opções que a gente está tomando para repetir as mesmas opções, não pode uma hora usar um critério e outra hora usar outro critério, a não ser que sejam coisas diferentes, né, mas aqui está na mesma oração, né, então não tem muito para onde fugir, está na mesma oração, tá, em momentos em que ele faltava o ar e as ansiedades da morte ultrapassavam o império da vida, sendo esta, de grande potência, de grande potência, aí eu pergunto, esta, por que esta? Porque se a gente vai no espanhol, né, aí fala que em momentos tales que o ar e as ansiedades da morte sobrepuxavam o império da vida, com ser este de tão grande potência, de tão grande potência, de tão grande potência, se vamos ao português, né, ele faltava o ar e as ansias da morte, ultrapassavam o império da vida, sendo esta, de tão grande potência, esta quem? A vida, sim, mas o problema é, porque aqui, sendo esta, em Word, já traduzi por esta, né, aí eu deixei esse esta e marquei para lembrar, para comentar com vocês, é, não está, porque não está falando, não se vai ver, a vida, sim, está falando da vida, mas não está, é, o império da vida, e aí vem a parte, é o que eu falo, né, a concordância, né, não está, é, o império da vida e a vida, aqui seriam sinônimos, né, né, poderia ser um sinônimo de outro, só que um é masculino e o outro é feminino, né, e aí vem a concordância de gênero, né, é, então, se é o império da vida, sendo este, né, o império da vida de tão grande potência, tá, então, fica assim, aí continua, continuando, né, e mais que vindo todo aquele nublado, a rodearse, em tão poucos dias, que não acertávamos ninguno, não acertávamos ninguno, perdão, não já a plantar cara a aquele infortúnio, senão nem sequer a componer o rosto com o roupagem do decoro, e mais, pois, esse nevoeiro invadiu-o em tão poucos dias, que não podemos fazer muito, não tanto para enfrentar aquela desgraça, mas nem mesmo para dissimular com cara de decoro. Se vocês percebem, aqui, bom, intencionalmente, a você mais da liberdade da tradução, né, para que você veja que até agora, mais ou menos, eu estava tentando, né, como se trata de uma obra, de uma carta, supostamente, de 1600, né, então, a gente, para não se perder, né, para não fazer bobagem, a gente segue mais ou menos a estrutura da carta em espanhol, e o vocabulário e os tempos verbais, vamos aí também utilizando o mais próximo possível, né, essa é uma estratégia para não errar, né, na tradução do Google, se perde, né, chega em mais do que todas aquelas nuvens que também veio a rodear-se em tão poucos dias que não pudemos atingir nenhuma delas, não para enfrentar aquelas desgraças, mas nem mesmo para compor nosso rosto com as vestes do decoro, porque ele utiliza aqui, aquele nublado a rodear-se, está na terceira pessoa, né, a rodear-se, dá a impressão que está falando da terceira pessoa, né, e aqui, então, bom, qual é a ideia? A gente tem que entender, a ideia é metafórica, esse nublado, né, porque chega um dia em que a coisa fica difícil, né, difícil de enxergar o que está acontecendo, ele está morrendo, né, coloquei como quem invadiu o neboeiro, porque dá essa ideia também, o neboeiro é o que não permite enxergar direito, né, mas invadiu, invadiu, né, o neboeiro que invadiu a vida dele, do príncipe, que está morrendo, né, agora poderia entender-se também que esse nublado rodear-se em tão poucos dias pode ser também para eles que estavam acompanhando, né, pode estar se referindo à situação que ele está vivendo, e não somente esse nublado, não somente com relação à vida do senhor, né, e sim de quem também está tentando fazer alguma coisa por ele, que é o que vem à continuação, aí poderia ser, e mais, pois, esse neboeiro invadiu em tão poucos dias que o nosso invadiu, ou invadiu-nos, né, para ser mais, mais, de uma maneira mais, mais formal, né, então poderia ficar, e mais, pois, esse neboeiro invadiu-nos em tão poucos dias que não podemos, para concordar com isso aqui, né, o neboeiro invadiu-nos, porque não podemos fazer muito, né, não sabíamos o que fazer e também não tinha muito o que fazer, né, e aí continua, não já para plantar cara àquele infortúnio, ou seja, como vamos enfrentar esse problema, senão, nem sequer acompanhar o rosto com o roupagem do decoro, ou seja, fingir que está tudo bem, né, botar uma máscara como se tivesse tudo tudo em ordem, né, o decoro, né, como se não tivesse nada acontecendo para poder dar força à pessoa que está ali sofrendo, né, então, isso é o que Márcia chama atenção, invadiu-nos, invadiu-nos, né, e porque está aqui, a dúvida, o que confirma isso está aqui, porque em tão poucos dias que não, que não podemos, primeira pessoa de plural, né, não podemos fazer muito, não tanto para enfrentar aquela desgraça, né, né, não já a plantar cara naquele infortúnio, aí eu vou ter, não tanto para enfrentar aquela desgraça, a ideia mesmo, né, e aí, senão, nem sequer acompanhar o rosto com o roupagem do decoro, mas nem mesmo, para enfatizar, né, mas nem mesmo para dissimular com cara de decoro, né, aqui usa a metáfora de vestir uma roupa, o roupagem, eu usava uma máscara, é claro, é fazer uma cara como se nada tivesse acontecendo, né, eu coloquei por dissimular, dissimular com cara de decoro, tá usando metáforas, aqui a gente poderia usar outra também, né, creio que assim fica, dá para entender, né, e esse aí, na linguagem falada, né, como não há pontuação, a gente fala a conjunção, quer dizer, Y em espanhol e em português, para marcar que há uma pontuação, mas aqui o texto está assim, né, com essa conjunção iniciando uma nova oração, e aí eu decidi manter, agora, se fosse eu que estivesse querendo a carta, não ia botar essa conjunção, não, precisa a conjunção, porque aqui em cima também começou, está com Y, Y, e está dá essa essa ideia de estar reforçando, está deixando claro, então aqui fica E, aqui em cima, e aqui também E, e tão solo aquele cuja vida se nos iba de maneira tão inopinada e como e como a traição, preparação, só até aqui para não perder estão, aí eu traduzi e somente aquele, porque aqui, de quem está falando aqui? Está falando do senhor que está indo embora, vai morrer, não vai, se nos, se nos iba de maneira de maneira inopinada e como a traição, está indo embora, está morrendo, e essa ideia que fica todo mundo perplexo, e claro, óbvio que não queria, e aqui vê, e somente aquele cuja vida ia embora de forma tão inesperada e como que por traição, mas nem mesmo para dissimular com cara de decoro, e somente aquele cuja vida ia embora de forma tão inesperada e como que por traição, dá a impressão que está nos traindo, está indo embora, porque está indo embora, vai nos abandonar, né, depois de tudo que fez, e agora vai embora e a gente fica com o pepino, mas a vida é assim, por isso que ele disse, usa esse como, né, como que por traição, como que por traição, em espanhol, tá, nociva de maneira, aquele cuja vida se nociva, ou seja, porque está, a vida dele está indo embora da gente, né, se nociva, interessante com essa formulação, de maneira tão inopinada, não pediu opinião de ninguém, vai embora, não escutou ninguém, vai embora, claro, é óbvio, a morte, uma tragédia é assim, ninguém pede licença para ninguém para morrer, vai embora, e mais que pelo que dá para entender, né, ele está, quem estava com ele, estava, estava seguindo, né, e apoiando todo esse seu trabalho, e de repente ele vai embora, né, e sem falar com ninguém, resolveu ir embora, resolveu morrer, né, dá a impressão até como a traição, ou seja, como se estivesse traindo a gente, né, vai embora, como que vai embora, para não deixar aqui, mas é interessante isso, como o texto, né, vai colocando quem, todos nós, né, passamos por essa experiência, né, de alguma pessoa próxima ir embora, e por mais que já tenha 80 anos, né, a gente não quer que vá embora, né, e imagine, mas ainda assim, ser mais jovem, quando fala, tinha toda uma vida pela frente, isso aí, todo mundo tentando uma vida pela frente, mas um dia acaba e acabou, né, e a gente sente isso, né, está passando aqui esse sentimento, né, de como vai embora, sem perguntar para ninguém, como, parece que está traindo a gente, está indo embora, está largando a gente aqui, né, está muito, bom, no meu entender, na minha leitura, está muito bem escrita essa parte que está colocando esse esse sentimento de quem estava ao lado do príncipe, e vê ele indo embora, né, também, continuando aqui no espanhol, está inopinada, inopinada e como a traição, parecia reconciliado com seu destino, já, parecia reconciliado com seu destino, né, quando a pessoa, já aceita que vai morrer, né, a gente vê, essas coisas também, né, bem, antes incluso de que se manifestara, quer dizer, a morte, ou seja, mesmo antes que se manifestara a morte, parecia, né, parecia que ele que ele estava, aceitando essa situação, né, agora estranho, antes que se manifestara, quer dizer, não se manifestava, talvez, para o Soto, mas ele estava sentindo alguma coisa, né, e com a vida assitiada de inimigos, claro, ele tinha, era o príncipe, né, sempre tem inimigos, a política, né, a política sempre tem inimigos, né, em alguns casos, assim, de poder, né, são até tu, brutos, né, aí não é um som um que lhe dá a facada, né, vai até, até brutos, né, então, depende do momento, mas, enfim, como fica aqui, a tradução proposta, né, depois de, como que, por traição, como que, por traição, parecia reconciliado, né, existe, é reconciliado, tem português e espanhol, né, com a mesma ideia, às vezes cita a mesma palavra e vai com sentidos opostos, né, quando a gente estuda, essa parte da origem das palavras, né, que vem, às vezes, antigamente, tinha um, dois sentidos, e tem palavras que tem sentidos diferentes, né, e vai para o português, por um sentido e vai para o espanhol, por outro, e às vezes são opostos, né, e isso é, isso acontece, a gente, quando vê, tem palavras que acontecem, que os falsos amigos, que a gente chama hoje em dia, né, às vezes, eles só, vem a orinha mesmo, né, que depois que distancia, né, e dá, isso que, os falsos amigos, né, mas nesse caso não, né, parecia reconciliado com seu destino, né, mesmo antes que ele se manifestasse, ele quem? O destino, a morte, né, o destino que é a morte, ele, então, o destino, tá, o destino, a morte, se fosse a morte, seria ela, né, mas está falando de destino, então, mesmo caso lá de cima, o que que vem, está mais, antes da vírgula, né, é destino, então, eu, esse ele é o destino, tá, é o mesmo, similar, né, então, mesmo antes que ele se manifestasse, o destino, e, né, porque aí tem também outra e, e com la, e com, em espanhol, e com la vida sitiada de inimigos por los cuatro puntos cardinales, tá, em português também existem, foi os pontos cardinales, mas, não sei se, talvez, em 1600 se usasse, hoje em dia, não sei, né, aí eu preferi traduzir, né, e ficou, mesmo antes que se manifestasse, né, e, com a vida sitiada, ele, tinha a vida sitiada, né, aí pode ser sitiada também, por inimigo dos quatro cantos da terra, pode ser, né, dos quatro cantos da terra, pra ser, pelo menos, manter com os quatro pontos cardinales, né, quatro cantos da terra, quatro cantos do planeta, com, tinha seus inimigos, os quatro, com os quatro pontos cardinales, não reconfortava, nós, 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 nós reconfortava, tá vendo, aqui, não está no, no plural, né, a primeira pessoa, no plural, ou seja, que quem estava ali cuidando dele, não era só um grupo, não era um grupo de pessoas, né, eu, 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 eu. Legenda Adriana Zanotto